KS, KS, vai te comer logo depois de trocadinho Com ela não tem caô, é só resumo, tá ligado? Ela senta na piroca e dá fumando baseado Já transei com varamina, mas a própria é a milena Ela chupa com jeitinho e senta, 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 senta Já fica sem p***, ela chupa com jeitinho e senta Já tá de tocada é de hard, saem a da ciclone De tocada é de hard, saem a da ciclone Vou gravar ela babando na câmera do iPhone 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 Parece que vai te comer logo depois de trocadinho Vou gravar ela babando na câmera do iPhone